Como toda obra que gera um impacto significativo e capaz de estimular a imaginação e interpretação de seu espectador, não há muito o que ser dito sobre Matrix, que já não tenha sido dito desde o seu lançamento, no já longíquo ano de 1999. Que o filme é um divisor de águas no que se refere à evolução dos efeitos visuais no cinema, que se trata de uma mistura inédita de teorias filosóficas consagradas com o cinema de ação Kung Fu, ou mesmo que é o melhor filme disparado da franquia, todos nós já cansamos de ouvir, ou mesmo proferir. Fato é que mesmo 22 anos após seu lançamento, o primeiro Matrix continua sendo uma obra de enorme proficiência técnica, narrativa instigante e cenas de ação de tirar o fôlego. Apesar de manter boa parte dessas qualidades, as sequências Reloaded e Revolutions não foram capazes de repetir o mesmo feito, e ainda que tenham sido obras financeiramente bem-sucedidas, acabaram falhando em suas próprias ambições, com efeitos visuais preeminentes, mas sem o mesmo impacto e originalidade, cenas de ação divertidas, mas excessivamente coreografadas, e tramas com propostas ousadas, mas rebuscadas e pretenciosas. Ainda assim, trata-se de uma franquia que deixou saudades no público, e mesmo tendo inspirado obras com qualidades a se enaltecer, como Equilibrium e A Origem, deixou um vácuo que não foi totalmente preenchido, e ainda suscitou entre fãs e os produtores da Warner a possibilidade de um retorno àquele universo tão rico. Rumores acerca de novos filmes se tornaram populares a partir de 2012, mas somente em 2017 ganharam força, quando o roteirista Zach Penn estava em negociações com a Warner para revitalizar a franquia, mesmo sem a participação das Wachowski. Embora o seu projeto não tenha sido descartado, o retorno de Lana Wachowski para o ouvintouro Matrix Resurrections tornou o filme de Zach Penn em um projeto paralelo ao quarto filme, e sem data para produção. Sendo um dos títulos mais aguardados para 2021, Resurrections deixa uma mistura de ansiedade e receio acerca do que está por vir, pois ainda que seja muito gratificante retornar a Matrix, não temos sequer uma sinopse concreta sobre a trama, seus temas e como será a continuidade aos eventos finais de Revolutions. Em volta de tamanha obscuridade e mistério, era óbvio que diversas teorias iriam surgir para explicar as cenas mostradas no trailer, que assim como Revolutions trouxe mais dúvidas do que esclarecimentos. Sabemos que Neil, Morpheus e Trinity estão de volta, mas ainda não sabemos o motivo. O trailer indica que humanos e máquinas novamente estão em guerra, mas não sabemos o que desencadeou o conflito após a trégua obtida por Neil, e as informações passadas à imprensa indicam o retorno dos intérpretes de Niobe, Merovingio e um grande elenco de novos integrantes. Mas eles não apareceram nas cenas mostradas e nem sabemos quem são os novos personagens. Essas e diversas outras dúvidas estão sendo os catalisadores necessários para os fãs teorizarem acerca de todo esse suspense, a fim de criar um caminho que nos leve ao possível enredo de Resurrections. Dentre as teorias mais absurdas, mas que ainda guardam plausibilidade, está de que a Matrix original seria um filme dentro de um filme. Como já é sabido, as Wachowski foram bastante reticentes em retornar para aquele universo, após o encerramento das filmagens de Matrix Revolutions. Mesmo por anos a fio sendo questionadas acerca de um retorno, ambas preferiram voltar suas atenções para projetos inéditos, como Speed Racer, A Viagem e a série Sense8. Logo, a razão para voltarem a Matrix, pelo menos no que se refere a Lana, teria que ser por um bom motivo. Segundo entrevistas recentes, a diretora afirmou que fez este quarto capítulo e trouxe de volta a New e Trinity como uma forma de lidar com a morte de seus pais, pois não poderia trazê-lo de volta, mas era possível reviver seus personagens mais adorados, o que inclusive justifica o subtítulo, Resurrections. Porém, alguns fãs acreditam que exista um motivo maior do que isso. Quando o primeiro filme foi lançado, seu impacto visual e temático foi tão elevado que representou um divisor de águas na forma como filmes de ação sobre futuros distópicos eram concebidos, o que justifica também a reprovação às sequências que não conseguiram repetir tal façanha. E em uma época onde os estúdios apostavam cada vez mais em sequências, reboots e remakes de ideias consagradas, mas que já tinham obtido seu devido fechamento, seria então Resurrections uma obra metalinguística criada para criticar tal tendência? Segundo tal teoria, Resurrections vai nos mostrar que o Matrix original seria na verdade um filme produzido dentro da simulação. Se isso se confirmar, podemos entender que Neil, Trinity, Morpheus e companhia são atores que interpretaram seus referidos personagens no filme, mas que tal como suas contrapartes no mundo real, após o sucesso dele, tiveram um período de popularidade decrescente, entraram em projetos distintos e não tiveram um grande contato após isso. No entanto, assim como Keanu Reeves teve sua popularidade em alta com os filmes de John Wick, Carrie Ann Moss se manteve em trabalhos menos expressivos, o que, trazendo para o contexto de Resurrections, justificaria o fato de os personagens terem a impressão de se conhecerem, mas não se lembrarem um do outro, pois ambos viveram de maneira separada, tendo apenas partilhado a experiência de fazer o filme. Porém, se eles trabalharam por anos ao longo de três filmes, por que não se lembrariam um do outro? A resposta para isso é que eles trabalharam em apenas um deles, no caso de 1999. Conforme a sinopse ambígua do filme nos leva a crer, Resurrections é uma sequência aos eventos do primeiro filme, o que pode significar que nessa realidade, Reloaded e Revolutions nunca existiram, pelo menos não para o cinema. Ou seja, os atores que viveram Neil e Trinity trabalharam juntos apenas no filme original, que teria sido lançado nos cinemas da Matrix mostrada no thriller, enquanto que as sequências não existiram e assim ambos não tiveram mais contato. Apesar de ser uma escolha polêmica, ela não necessariamente descarta os eventos destes filmes. Em mais uma escolha metalinguística, a trama de Resurrections mostraria que a própria produção do filme Matrix, dentro da simulação, seria uma forma das máquinas manterem as pessoas presas na simulação, acreditando que tudo aquilo não passava de mera ficção. Ou seja, as máquinas estariam enganando as pessoas usando a verdade, contada através de um filme de ação sci-fi, enquanto os eventos ocorridos com o trio protagonista de fato ocorreram. Porém, não com os mesmos rostos que ficaram conhecidos na trilogia original. Essa teoria explica não só o motivo de o filme ter um elenco tão vasto, mas que ainda não teve seus personagens revelados, como também a razão de Morpheus estar sendo interpretado por outro ator. Segundo esse raciocínio, o trabalho memorável de Laurence Fishburne seria realmente uma interpretação em um filme, enquanto que o verdadeiro Morpheus, no caso o ator Yayabe do Matin II, seria revelado somente em Resurrections. Para sustentar tal teoria, seus criadores apontam elementos como a aparência e a vida do novo Thomas Anderson, mais envelhecido e que diferente do hacker que vivia em uma casa modesta, aqui é um homem com uma vida bem mais luxuosa, indicando seu possível trabalho como ator. Além disso, o misterioso personagem de Jonathan Groove, que muitos acreditam ser uma versão jovem do arquiteto, seria na realidade um executivo de cinema. Tal afirmação traçaria um claro paralelo com os executivos de grandes estúdios, que limitam a capacidade criativa dos realizadores para produzir obras que nem sempre representam a verdade que seu criador queria mostrar. Ainda que seja uma teoria criativa e um passo bastante ousado da sua realizadora, sem sombra de dúvidas, não seria recebida com unanimidade. Além da própria ideia em si ser anticlimática para muitos, ela pode cair na mesma armadilha de filmes como O Exterminador do Futuro Gênesis, que na tentativa de revitalizar uma franquia clássica acabou desvirtuando a trama da saga e anulando os eventos mostrados nos dois primeiros filmes, o que além de um desrespeito, resultou em um enorme fracasso comercial. Ao mesmo tempo, se for uma ideia bem explorada e que não venha anular os eventos mostrados ao longo da trilogia, pode render uma obra realmente surpreendente, tal como aconteceu com o jogo Mortal Kombat de 2011, onde os realizadores desenvolveram uma trama com ares de reboot, mas que não desconsiderou os eventos mostrados ao longo de 19 anos de história. Seja como for, Resurrections ainda tem muito a ser analisado, teorizado e revelado até o seu lançamento em 22 de dezembro de 2021. As expectativas são altas, e o retorno ao universo de Matrix não só era esperado, como também muito bem-vindo. Ainda não sabemos qual será a história narrada em Resurrections, se os realizadores vão considerar as sequências e o enredo de Matrix Online, ou se tudo não passa de uma ficção dentro da simulação, tal como essa curiosa teoria nos leva a crer. A única certeza que temos é que Matrix, de 1999, continua sendo uma obra-prima cinematográfica e intocada pelo tempo e espaço. Se for confirmado que se trata de fato de um filme dentro de um filme, ao menos as pessoas que continuam presas, em seus casulos na Matrix, também tiveram a oportunidade, assim como nós, de assistir um dos melhores filmes de todos os tempos. Tchau. 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 Tchau.